1, 2, 3, GO! o cara eu acho que eu acho não vou vender esse carro só que eu vou dar um trate nele e vou botar logo o rastreador nele tá ligado aqui ó aqui ó dá um trate nele aqui ó o pior que eu tenho que ligar para o para aquele cara lá e se eu não me engano o nome dele é carlos e da mulher é carol tava analisando ali analisando não vendo o cartãozinho deles já tá aqui ó prontinho cara vou ligar direto direto do carro ali tá ligado mais fácil de entrar aqui ó antes eu botar o número aqui carlos tá chamando aqui alô alô tudo bom tudo ótimo quem é então aqui é o jubileu dono da bmw ah o jovenzinho da bmw não é mesmo isso aí ah e aí jovem se interessou pela minha proposta é cara eu curti ah ainda bem né cara tô apaixonado pelo teu carro ó cara só tem um problema aqui também tem a carol aquela moça que tava lá no dia aí a gente resolve tudo na pdm aí depois de fazer troca e vê quem vai me dar mais dinheiro aí fica mais fácil né ah tudo bem então então eu vou pra pdm agora tá certo tá ok falou ah é vai ficar engraçado você ligar agora aqui deixa eu ver cadê o cartãozinho tá no meu bolso de pegar aqui ah Carol Carol liga aqui pra ela chamando hein alô alô tudo bom oi tudo bem então aqui é o jubileu da bmw ah sim pois não e aí decidiu vender pra mim então ainda não decidi pra que eu vou vender mas eu falei com outro cara que queria comprar ele vai se encontrar comigo na pdm se eu tiver interesse ah poxa mas eu vou sim eu quero esse carro tá bom eu vou tá indo lá agora tá certo pai alô é mano pior que eu tenho que botar o rastreador ainda vou ver se o rafael já tá lá também acelerar aqui ó tô vendo aqui que hoje é o último dia com a bmw ainda bem que o lajeta não deixou vender ela vamos acelerar aqui ó eita mano quase que eu bato ele na lata de lixo ó eita aham essa bmw aqui vai me deixar saudade tá ligado um carro que eu curto pra caramba vai fazer o que né subir aqui o rafael puxar o vidro põe aqui fora pra tu botar o rastreador ou põe lá dentro logo pode colocar aqui eu pego lá ah beleza cara eu acho que aqui do lado tem o lad de tiro eu acho não tem agora estacionei bem bem mal olá olá caralho é hoje falei o cara que votou ali ó o cara aquela aquela baranguinha tá ali querendo falar com tudo é pô eu vou vender o carro e não é fez o seguro já vai vender pô é cara eu vou ter que vender porque eu tô querendo investir a acessibilidade está fazendo a coisa certa né mano mas a gente pega um o mais novo né é eu tô pensando em pegar um carrinho aí também dependendo do dinheiro que vão pagar é eu tô com a frase ele manda juntando o dinheirinho aí pô pra comprar um novo depois é isso aí agora é que eu vou colocar o rastreador aqui cuidado em cuidado é profissional cara cuidado cara eu tenho que vender esse carro um milhão e lá já não tem como ser mais barato não não tem como não é um milhão olha o tamanho mano esse é o único carro da cidade velho olha o tamanho dele velho é não tem como não tem como e aí jovenzinho e aí tudo bom esse lá já tem bianca é vai ter que vender o carro né caramba cara tô com medo do rafael ensino meu carro vai não cara foi ele não eu quero dar 400 mil ali no carro do jovem oi oi beleza tudo certinho fechou ai eu prefiro uns 500 mil no carro hein que que tu acha 500 mil eu acho que eu falo uns 500 mil dele ô rapazinho como é que você se chama jubileu ah prazer jubileu então eu levo com 500 mil não 500 mil viu 510 530 520 540 é 600 mil ô eu quero boi não 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 deixa ele ele conseguiu 450 vai 500 mil ganhou é 550 é é é é é é é é é o contrato do seguro viu é isso aí tudo bem é o senhor de parque faz o pagamento pra ele aí do carro aí oi que faz transferência né bancária aí aham ok qualá para os senhores assinar lá então qual lá hoje ó oi que senhor oi 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 os dois ali ó é é é é é é é é o tiro é grande aqui né menininho de preto e branco hein zebra ó o contrato senhor que ele fechou comigo ele me chamou de quem aí zebra me respeita aí rapaz Mas parece um zebra, não parece o jovenzinho? É, parece Vamos lá, vamos lá Viu? Vai mexendo pra você ver que eu vou pegar minha peça aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bom, ele fez o contrato com a gente aí, né? O contrato é de dois anos Então daí o senhor vai continuar pagando o contrato aí É o seguro acabar Se o senhor quiser fechar de novo, o senhor vem aqui e fecha comigo Vou pegar aqui Parece um zebra, jovo Vou te mostrar a zebra daqui a pouco, senhor Só assim que eu fechar aqui e o senhor assinar, vou te mostrar a zebra Como é o nome do senhor aí, ô... É... Carlos Professor... Carlos, né? Idade... 85? Aham Certo Viu, leu, assina aqui, por favor, ó Só pode digitar aqui Peraí Rebotei Isso, agora o senhor aí, ô... Desafioso Olha lá Tô vontade de montar em tu, cara Sai correndo Colocou? Pronto, muito obrigado Agora... Vou mostrar um negócio pro senhor aqui Agora soma da minha loja, vamos? É... Sabe que eu sou cliente agora, né? Toma da minha loja Ah, ok então É, manda da Oliveira É... Ah, Oliveira Ah, tá bom então Fala com a Oliveira, viu? Pode falar, vamo, vamo Ai, jovemzinho, foi um prazer viu fazer negociar com você Obrigado aí, viu, Felipe Neto, a moçazinha estranha. Felipe Neto aqui, meu irmão. Valeus. É, cara. Vamos, meu irmão. Oi. Oi. Oi, seu Felipe Neto. Ah, eu sei disso. Tô brincando, só não. Você tá me tirando, meu irmão. Ah, não tô tirando. Já não tenho mais idade pra brigar. Me perdoa. Ah, eu te perdoa. Tá. Ok. Não, não faz isso. Não, me enxuga. Ei, Lajolanta, nada de briga. Nada de briga, Lajolanta, ei, olha. Falou, cara. Por essa. É, falou aí, viu. Caiu aqui na conta de ar. Caiu. 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 Valeu, valeu. Calou. Hum, nenê, nenê. Tá rindo. Oxi, quase. Oxi, ó meu pé aqui, querido. Aí, Zebrinha. Aí, ó. Eu, véi à toa, sem vergonha. Dadrinha. Hum, estresse. É. É. Oxi. Zebrinha. Nossa, cara. Meu carro. Pô, cara. Fica assim, não. Agora você vai fechar um negócio aí. Montar seu próprio negócio aí, tá ligado? Vai encontrar o melhor mais na frente, pô. É, vamos lá comprar. Quer me dar carona, não? Ah, deixa eu falar um negócio de sua vida aqui. Fala aí. Vou pegar meu dinheirinho. Sabe por quanto que eu já tenho dinheiro aqui, trabalhando aqui? É. Não, se eu falar alto, eu não tô vindo daqui. Rapaz, é sim. Não, vocês já sabem. Já para aí, irmão. Oh, faz isso com ela ou não, hein? O que foi, meu irmão? O quê? O que foi, meu irmão? Vai apanhar. O que foi, não? Ei, vamos lá comigo lá. Eu? Cara, é? Tem muito trampo a fazer, mas você sabe que tá achado minha Brasília aqui. Pode ir. Oh, valeu. Oxi, onde que ele quer que você vá? Quer eu ficar perto? Não, vai também, pô. Vai todo mundo. Aonde, rapaz? Eu vou comprar o meu primeiro negócio. Ah, então é nós, bora. Depois tem comida, né? Que eu tô com fome. Vou comprar o marmitão hoje. Não, marmitão não, amor. Vamos no outback. Outback? Outback com esterinha, bapho. Tem que ir lá no marmão. A brasilia dele tem que ir no top. Passaram no marmibet. Marmibet? É. É pra onde 100 jubileus? É ali na saída ali da cidade, ali perto do hospital. Ah, tu sabe onde já vem? Não sei onde é. O negócio de musiquinha lá? É, isso aí. Ah, o Naraba Sound? É. É o Naraba Sound, mano. Não, o Digitão Sound. Mudaram o nome? Não, é Naraba Sound, menino. Mudaram o nome, tu não tá sabendo, não? Não é não. É, cara. Os caras foram telando um velho. Eu tava lá no dia que eles foram lá mexer na picape. Não é não. Foram duas pessoas lá, Naraba Sound. Quer ver? Vai testar ali. Tá vendo ali escrito ali, ó? Digital. Sound. Não enxergo de longe. Eu também. Então como é que você sabe o que tá escrito? Tô por... Sei lá. É tipo a merda, rapaz. Eu vou ali comprar no mobbete ali. Beleza. as a minha frente pirata e isso puta é é nada não só batida moleque é cadê o rapaz aqui é ela continua continua não 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 de culpa viu pela polícia não não tranquilo canta aí canta aí não não de culpa viu polícia aqui tá eu queria eu queria eu queria vim conversar ver se vocês quer vender essa loja aqui tô vendendo tô vendendo na loja viu eu quero pagar a vista mesmo eu compro agora eu compro agora compra agora não mas esse não achei muito feio eu vou colocar na área baçada na área essa é de um bilhão só eu já tenho uma loja que chama na área baçada e quero abrir outra na área baçada a não então vou abrir para concluência tá é isso mas isso na cidade eu mesmo assim não chega nem nesse pedro na área baçada muito obrigado mas é essa aí vai 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 ver se eu ver que acha comigo vai desce eu vejo buga é seu contrato agora é espera que o seu contrato agora é meu e Ah, é! Tem mesmo que... Isso é o quê, rapaz? Ah, vai, 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 vai! Ah, isso é bem! Tocar no cu? É... É, eu vou pagar a vista, tá? Ah, vista não. É... Transferência. Tudo bem! Já viu, já conhece a loja? Já, só me mostrou ontem. Ontem d'ontem. Ah, ontem? Ontem d'ontem. Segunda-feira. Ah, ontem d'ontem. Ontem d'ontem? Ontem d'ontem. Ah, foi você que veio com um carro muito bonito, né? É, foi. Cadê o calo? Vendi. Plendeu o calo pra comprar lota? Aham. Ah, blum, muito blum, viu? É. Incluída certa. Vou... Vamos fazer lá a transferência? Bora! Vou pegar meu celular aqui. Vou cair no blanco. Não, transferir pelo... Pula aqui ou pula no blanco? Pula aqui ou pula aqui? Cara, agora tu... Pula no blanco ou pula aqui? Vamos no banco, vamos no banco. Pula lá, então. Só tem problema, cara. Eu tô de Brasília. Cadê o problema? Vamos lá, hein? Bola, bola. Não tem preconceito não, né? Não, não tem preconceito não. Tem dois blanco, né? Aham. Ah, tá com tudo aqui dentro. Eita ladranado. Segura aí. Tuplei nada, né? Tuplei nada. Muita tuplei nada. É. Eita. Eita ladranado. Agora eu tô com um pouco de meledo. Cuidado. Segura aí. Isso aqui. Eita ladranado. Parece que tá morrendo. Tudo bem, tudo bem. É, eu subi na calçada aqui, mas tá de boa. Vamos lá. Deixa eu dar resíma aqui, cara. Aí. É, certo? Tudo certo, tá? Falta tirar a cartela de montolita, né? É, eu tenho, pô. Tu tem não. Tem. Tem. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Vamos lá. Cuidado aí. Cuidado aí. Comprei nada. Tu tirou a cartela? Tirei. Ainda bem que não tem ninguém no blanco, não é mesmo? É, parece que não é. Bom dia. É. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Queria fazer transferência. Não, quer fazer o quê? Transferência. Ah, transferência. É. É. Quanto? De quanto? Nem acertamos, né? É, quatrocentos mil, né? Que você tinha falado. Ah, quatrocentos mil. Quatrocento, viu? Não, trezentos e cinquenta, é? Mas o do RG de vocês. Quatrocento. Trezentos e cinquenta? É, a Vlita? Peraí. Peraí, mocinha. Peraí. É. Trezentos e cinquenta, tá? Que? Quatrocentos. Quatrocentos. Dá o RG, por favor. O que é? É, LZ. Aqui, LZ. O que é seu nome? É, tá com o cu na cara. Qual? Como é? Tá com o cu na cara. É. Tá com o cu na cara. Tá com o cu na cara. Tá com o cu na cara. É. De jubileu, certo? Isso aí. Conta cinco, cinco, cinco. Três, três, três. Cinco, cinco, cinco. Isso aí. Prontinho. Transferiu? Transferiu. Transferiu, tu. Entrou meu LZ? E peguei duzentos e cinquenta para o MI, né? O que? Pronto aqui. Tá doida, tia? Muito obrigada. Não, não. É o RG. Eu quero meu LZ. Alize. Tá aqui, moço. Vai, vai. Bora, bora, bora. Muito obrigado. Ligado. Então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Caso tenha gostado. Caso tenha gostado, deixe que like, se querem ver no canal, ative o sininho. E não esquece de passar no canal do rapaziada que tá aí na descrição. Quem participou desse vídeo aqui foi o BTK, o Rasmand, o BTGamer, o Bia Kalobitski e o General. Deixa eu salve aí. Talvez. 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 E o General jurou o que ele pediu, hein? A LZ não é meu não. A LZ não é meu não, é teu. Vem dar banho, né? Obrigado. Até isso aí, rapaziada. Fui.